No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alinhavos. O alinhavo é um recurso muito utilizado para desenvolver a coordenação motora fina, coordenação visomotora, por ter a sua exigência também bimanual, estimula também a orientação espacial, a lateralidade, melhorando o tônus muscular das mãozinhas e também trabalha muito a criatividade. Usando lã, fita, cordão, nós podemos exercitar o movimento de pinça dos nossos crianças, dos nossos alunos. Então, esses movimentos de enfiar, desenfiar, tentar colocar num buraquinho de cima ou que está abaixo, à direita, à esquerda. Todos esses movimentos são chamados de alinhavos. É interessante que as crianças às vezes até encontram figuras geométricas quando estão brincando de alinhavar. Nós sabemos que existem muitos materiais em MDF que as crianças podem usar para alinhavar. E também alguns professores e psicopedagogos utilizam o escorredor de macarrão. É aquele mesmo usado nas nossas cozinhas. para utilizar o alinhavo com as crianças. E a dica de hoje do aula criativa é fazer diferente. Você vai pegar uma garrafa pet, usando a parte superior dela, e pegar também um ferro de solda, onde você vai conseguir, com ele, fazer os furinhos. E assim você tem aí um material muito bacana, um copo assim todo furadinho, um cone todo furadinho, para poder trabalhar o alinhavo com as crianças. Seja na sua escola, seja na sua clínica. E você também, pai e mãe, que possam brincar com seus filhos aí em casa. Lembrando que o alinhavo, a gente utiliza ele com crianças a partir de dois anos. Vamos conferir então as crianças brincando de alinhavar? Mão na massa, pessoal! Oi, pessoal! Hoje a gente vai brincar de... Alinhavar! Alinhavar! Vou tirar tudo agora, de jeito que eu te amo. Vou devagarzinho. Vamos fazer agora um triângulo, Sofina? Vê se você consegue fazer um triângulo. Aqui é um triângulo, aqui ó. Tem três furinhos. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, faz um furinho. Faz um círculo. E assim. Valeu, Catex. Aí, agora põe no outro buraquinho aqui do lado, ó. Aqui é o do lado aqui, ó. Olha o que tinha. O que mais que dá pra passar, né? Olha lá, Sofina. Olha que legal que Sofina fez. Olha um quadrado! Eu não fiz um quadrado. Qual que você vai fazer? Um retângulo. Um retângulo? Não, é retângulo. Olha o que eu fiz, ó. Quadrado. O que você fez? Quadrado. Tem que pôr mais uma beirada aqui. Tem aqui a outra ponta. Deu certo! E agora? Enrolado. Enrolou? Enrolou. Vai aparecer de novo. Vai dar a ponta da ponta. Achou! Muito legal, né? Espero que você tenha gostado. Se você é novo por aqui, já se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. Um abraço! Até a próxima! Tchau, tchau! Dá um like e se inscreve no canal! Se inscreve e... Se inscreve e... Tchau!